Viva Nossa Senhora, viva Nossa Senhora Aparecida, viva Pagoeira do Brasil, viva Mãe de Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso reino Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso reino Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso reino Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Nós queremos então com muito carinho agradecer a todos que colaboraram para esse dia, para essa festa e para essa tratorada, né, pessoal, na equipe, organização, prefeito municipal que se faz presente. Muito obrigado, que Deus nos pague a todos, que Nossa Senhora Aparecida os abençoe e os acompanhe também em suas vidas e em seus trabalhos. E a todos que vieram para participar dessa nossa festa, pedimos a Deus que derrame muitas bênçãos sobre todos nós. Mãe querida, nossa Senhora Aparecida os abençoe e os abençoe e os abençoe e os abençoe. Mãe querida, nossa Senhora Aparecida os abençoe e 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 os abençoe. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva!